Sobre arbitragem, eu particularmente sempre pensei assim Quando um juiz quer ajudar um clube, ele cumpre a lei Porque 99,9% dos árbitros no mundo não cumprem a lei, a regra do futebol O que você quer dizer com isso, Elton Araújo? Hoje eu quero dizer, e vou explicar durante o vídeo, que todo escanteio tem falta por um lado e para o outro Todo pênalti tem vazão Eu quero dizer a vocês que basta escolher o escudo da camisa Por isso, o vice-presidente de futebol do Goiás chamou o futebol brasileiro de nojeira Esse e o jogo do Santa hoje, o jogo do Náutico, nesta terça-feira também Vamos falar como tema principal desse vídeo O empate do esporte também Senta, pega a pipoca, que vamos falar da Série A, da Série B, da Série C e da Série D Olá meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100 Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é o canal WA Repórter 100 Eu sou o Elton Araújo, repórter esportivo E falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste do Brasil e às vezes do futebol internacional Bom, o tema do vídeo de hoje, tem jogo do Santa Cruz pela Série D, tem jogo do Náutico pela Série C E tem um escândalo de novo da arbitragem do futebol brasileiro na Série A E eu tenho uma tese de muito tempo atrás Quando o juiz quer puxar para um lado, ele cumpre a regra Cumpre a regra é simples, gente Cumpre a regra Vocês sabem que futebol é um esporte de contato E aí cabe a mim, mal intencionado, escolher as faltas Uma faltinha aqui, aqui, aqui Igual aquela música de Luiz Gonzaga Uma pra mim, uma pra mim, uma pra mim Uma pra mim, uma pra tu Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu Desse jeito, meu amigo Desse jeito é bom demais Santos 4, Goiás 3 Deram um jeitinho De ajudar dois De escudo Tradicionais Numa tacada só Simples Santos 4, Goiás 3 Com um pênalti nojento Marcado Para o Santos ganhar a partida E olha que o VAR chamou, viu E o juiz Soninho Não, deixa assim mesmo Deixa assim mesmo É, meus amigos Vamos mostrar o desabafo Do vice-presidente do Goiás Arle Que foi goleiro, rapaz Mas já transmiti muitos jogos Com o Arle No gol do Goiás Ele tava no gol Quando o Santa Cruz subiu Em 99 Naquele Goiás 0 Santa Cruz 0 Hoje o homem É vice-presidente de futebol Do Goiás E aí Quer colaborar com o canal? Faz o like, gente Deixa o like É esse joinha aí Quem não é inscrito Se inscreva no canal E tem a opção De apertar o sininho Pra receber As notificações Deixa eu começar Pelo rolo Da série A, gente Porque Tá feio Tá feio, gente O Santos Ganhando Aí o Goiás Pimba 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 3x3 Aí O árbitro Eu não posso mostrar o lance Mas Algumas imagens aí na tela Pra vocês Vocês sabem Aquele cruzamento Na área Trancão de ombro O cara cai O juiz querendo Já com uma muito boa vontade Pimba Pênalti Aí o VAR Espera aí, bicho Eu não acredito Que esse juiz Marcou esse pênalti não Ô, ô Cidadão Vem aqui Que não foi pênalti não Vem dar uma olhadinha aqui Aí o cara vai lá pro VAR Não Deslocou o adversário Deslocou o adversário Ô, rapaz Você sabe esse deslocamento De adversário Quem ajudou, gente? Colocar a classificação na série A aí Na tela Prestem atenção na parte de baixo da tabela O Goiás tem 11 pontos O Goiás tem 11 pontos Se ele ganha Ganha Do Santos Mas tava perdendo Mas vamos ver Se ele ganha do Santos Ele Vai pra 14 Encosta no Corinthians Encosta no Corinthians E o pênalti E o pênaltizinho pro Santos Deixou o Santos Com 16 pontos Que poderia ser 14 Presta atenção aí Presta atenção aí No negócio, minha gente Um pênaltizinho pro Santos Deixa o Goiás lá embaixo Deixa ele aí Pra ficar com uma vaguinha de rebaixado Salvo o Corinthians Salvo o Santos E o nosso nordestino Bahia Entrou na vantagem Por tabela Por tabela Então são essas coisas aí Que a gente Tem que falar pra vocês E a minha tese é simples Todo escanteio tem pênalti Mas tem falta também na defesa Se eu sou mal intencionado Dois pênaltizinhos Sabe por que, gente? Com a televisão Hoje tá até mais fácil De ajudar com o time de camisa Grande Por que? Vai olhar no Val Ali empurrou Pênalti Por que eu acho Que foi sacanagem Esse pênalti contra o Goiás? Porque esse lance aí Tem toda hora Todo momento Dentro da área Mas por que ninguém marca? Você que tá achando Que foi pênalti Mas por que? Era pra todo mundo marcar Porque esculhamba Ninguém marca Já pra não dar Esse tipo de De caldo aí Que tá dando Nesse jogo Santos e Goiás Então apenas minha opinião Mas eu queria colocar aí na tela O desabafo de Arley No pronunciamento ontem Depois da derrota pro Santos Assiste aí Arley Menezes Vice-presidente de futebol Fique à vontade Não posso nem desejar Boa tarde Aos torcedores esmeraldinos As pessoas que Acompanharam Essa partida Pela televisão Porque todos viram Que foi uma tarde Desastrosa Mais uma Uma tarde Desastrosa Pro futebol brasileiro Por tudo Tudo Que se transformou O nosso O nosso futebol Eu quero fazer um relato Aqui pra vocês Que eu estive representando O presidente Paulo Rogério Na reunião Dos presidentes No arbitral Do início do campeonato Brasileiro de 2023 Naquela oportunidade Os presidentes lá presentes Lembram bem das palavras Que eu disse ao CNEM Quanto à arbitragem no Brasil Pra vocês que não estavam lá Eu disse ao CNEM Virei e falei CNEM Eles não podem errar tanto Como eles erram E o pior Hoje Eles têm uma ferramenta Pra poder consertar o erro O equívoco Qualquer que seja O adjetivo Que vocês queiram dar Pra lances igual esse Que aconteceu hoje E ele disse pra mim Você pode ter certeza Que serão punidos Que eu não aceitarei Que eu serei extremamente Rigoroso E nós entramos Na 14ª rodada Do campeonato brasileiro E um monte de escândalos Novamente acontecendo Isso é um escândalo Gente Isso que aconteceu aqui hoje Não tem outro nome Então Fica o relato Da presidência Do Goiás Esporte Clube A todos vocês Que viram mais Esse capítulo Do futebol brasileiro Futebol sem credibilidade Futebol que está Esfacelado Futebol Que tem tragédias Anunciadas A todas as rodadas Como nós sofremos Lá em São Januário E eu Fiz outro relato Então tudo isso Vocês estão vendo Agora Vai ser debatido Na televisão Durante alguns dias Acredito que Segunda e terça-feira Hoje um pouco Segunda e terça-feira E depois Se bota mais uma pedra Em cima do capítulo Esse cidadão Que apitou o jogo aqui Que eu não vou nem Mencionar o nome dele Que ele não merece Ter o nome dele Mencionado Pela presidência Do Goiás Esporte Clube Ele vai para a casa dele Vai apitar Na próxima rodada Se tomar um ganchinho É um ganchinho Desses Nível de CBF Que nós conhecemos bem E nós não Nós vamos para casa Ter que lamber as feridas Reorganizar todo um trabalho Para poder Seguir nesse campeonato Que nós sabemos Que Infelizmente Infelizmente Está sem credibilidade Então Todos vocês Da imprensa As nossas desculpas O Goiás pede desculpa A todos vocês Da imprensa Torcedores Amantes do futebol Que viram mais um capítulo Vexatório Desleal Covarde Do futebol brasileiro Nessa manhã Aqui na Vila Belmiro Manhã tarde Tá Então fica O pedido de desculpa Da presidência Do Goiás Do Goiás Esporte Clube Por vocês terem Presenciado isso Isso deixa a gente Cada vez Enojado Do que se tornou O futebol brasileiro E você Senene Você é o responsável Porque avisado Você foi Estavam todos os presidentes Lá presente E eu fiz Essa cobrança A você Você sabe O que eu fiz Você sabe O que eu disse E você sabe Qual foi a sua promessa E passado 14 rodadas Senene Mais um capítulo Triste Do futebol brasileiro Vai ser esquecido Vai Porque não foi Feito às vezes Com o time Que vocês torcem Certo Mas foi feito Com o meu clube O time Que eu amo Tá Eu relato Pra vocês Pra vocês Da CBF Tá E pra vocês Da imprensa Belíssima imprensa Que o Que o futebol brasileiro Tem Que são pessoas De muita Honestidade De muita dignidade Que passa o tempo todo Analisando As coisas Que vem acontecendo No futebol brasileiro Pra que o Futebol brasileiro Volte a ser Novamente O número um Do mundo Mas Como vocês dizem Reiteradas vezes Nos programas Nós estamos longe Disso acontecer Por causa da bagunça Que se transformou O futebol brasileiro E você Senene Tá fazendo parte Da bagunça Tá Fica aqui o relato Da presidência Do Guais Esporte Clube Não tenho como Desejar Boa tarde Pra ninguém Pronto gente Aí o desabafo Do Arley São essas coisas Que a gente Conhece Conhece Bom Hoje teremos Campeonato brasileiro Da série C e série D O Náutico Deixa eu colocar A classificação Do Náutico Na tela Série C Cadê tudo Série C Bora Na tela O Náutico O Volta Redonda Agora se o Náutico Perder Aí o bicho Do Náutico O Santa Cruz Caiu pra quinta Posição Observem Que o Santa E o Campinense São os únicos A jogar Pra completar A rodada Então o que acontece O Santa Ganhando Vai pra Vinte e dois Vai ficar Deixa eu ver Aqui Vinte e dois Vai pra Seis vitórias Então vai pra Segunda Colocação Porque o Souza Já tem Sete vitórias Se o Santa Empatar O jogo O Santa Vai pra Vinte E continua Na quinta Colocação Porque o Nacional Tem seis Vitórias Se o Santa Perde Permanece Na quinta Colocação Porque o Campinense Só chega A quinze Pontos Então a Mesma Coisa O Santa Cruz Na série C Cuide Em ganhar Do Campinense E ganhar Também O jogo Da volta No Arruda Pra Ficar Na Sobra Na Última Rodada Pra A gente Não Entrar No Desespero De Não Classificar A Próxima Fase Xisto Falado Mais um Pedido Pra Você Também Colaborar Conosco Através Do Pix Olha Que felicidade Ontem Recebi Um Pix Um Pix Generoso Rapaz E O endereço É esse Aí Na tela Pra Você Ajudar O Repórter Incentivar Nosso Trabalho W É L Araújo Arroba Hotmail Ponto Com Você Coloca No Aplicativo Do Banco E Faz A tua Doação Todo Dia Se Pintasse Uma Doação A gente Poxa Ficaria Muito Feliz Beleza Então Qualquer Valor Será Muito Bem Vindo Desde Que Seja De Coração Eu Tenho 1500 Visualizações Já Pensou Se Todos Vocês 1500 Que Visualizaram O Nosso Vídeo Fizesse Um Pix Por Exemplo De De Dez Então A dica Está Dada Olha Só Então Vamos Agora Dar Uma Olhada Na Classificação Como Ficou A Série B Na Tela O Esporte Segundo Colocado 32 Pode Perder Posição Hoje Para o Vila Nova Que Se Empatar Passa O Esporte E Se Ganhar Passa O Esporte Então Cristiúma Esporte Vila Nova Novo Horizontinho O Esporte Deve Terminar Na Terceira Colocação Os Quatro Primeiros Do Campeonato Brasileiro Da Série B O Esporte Joga Agora Contra O Atlético De Goiás Gostei Da Entrevista Do Enderson O Enderson Foi Coerente Tudo Que eu Falei No Vídeo O Enderson Falou Praticamente O Enderson Falou Que a Pegada De Marcação Na Série De Bola Do Mirassol Para Atrapalhar O Toque De Bola Do Mirassol Não Foi Boa Concordou Que Bola Mas Ficamos Com Aquele Pé Atrás Porque O Banco Do Esporte Não Vem Resolvendo Bom Deixa Teu Comentário Aqui No Nosso Canal É Importante E Não Esquece De Deixar O Like Hoje Ainda Tem Vídeo Tem O Pós Jogo Campinense Santa Cruz Tem O Pós Jogo Ipiranga E Clube Náutico Caparim O Ruim É Que Os Dois Jogos Serão As 20 Horas Só Se O Cara Tiver Duas TVs Para Ficar Vendo Os Dois Ao Mesmo Tempo Mas Vamos Dar O Nosso Jeitinho Um Abraço Gente Um Bom Começo De Semana Saúde Acima De Tudo